E vamos aos destaques da previsão do tempo agora, falando sobre o estado de São Paulo. Camilinha Iones, Camila, conta pra gente quais são os destaques de hoje. Oi Paula, mais uma vez, muito bom dia pra você, pro Thiago e pra todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Olha, a gente viu ao longo desses dias uma frente fria que está se deslocando da região sul do país e agora ela chega na região sudeste. Inclusive, quem nos acompanha por vídeo consegue ver na nossa imagem de satélite toda essa nebulosidade aqui, tomando conta da região sudeste do país. E é justamente essa frente fria que vai causar precipitações. Essa frente fria, no entanto, ela não é forte o suficiente para derrubar as temperaturas, mas a gente deve ter chuva sim em boa parte do território de São Paulo. Inclusive, nós temos imagens da Avenida Paulista, que é um dos principais pontos turísticos de São Paulo. Termômetro batendo na casa dos 17, 18 graus aqui na Avenida Paulista, um dos pontos mais altos também de São Paulo. Inclusive, a gente consegue ver toda essa nebulosidade já tomando conta aqui da capital paulista e assim deve ser em boa parte do território paulista. Viu, Paula e Tiago? Porque a gente tem justamente essa nebulosidade, aumento dessa nebulosidade em praticamente todo o estado de São Paulo, porque a previsão é de chuva. Esses volumes mais expressivos devem acontecer aqui no sul de São Paulo e também aqui no oeste paulista. Esses volumes serão mais expressivos. Vamos, então, ao nosso mapa aqui da região metropolitana de São Paulo, saber a respeito das temperaturas para esta quarta-feira, dia 26 de abril. Apesar da chuva, em Santa Isabel, máxima de 30 graus, mesma condição em Francisco Morato e também em Santana de Parnaíba. Em Cotia, temperatura um pouquinho mais amena, viu? Máxima de 27 graus. Em Mogi das Cruzes, máxima de 28 graus. Agora aqui na capital paulista, nesta quarta-feira, a gente tem pancadas de chuva. Deve chover aí cerca de 10 milímetros aqui em São Paulo. Temperatura mínima de 17 graus e máxima de 29 graus. A gente viu que hoje o tempo está encoberto, né? O sol ainda aparece de forma tímida, mas amanhã, na quinta-feira, a perspectiva é de tempo nublado, viu? Deve chover cerca de 8 milímetros aqui em São Paulo. Mínima de 18 graus e máxima de 26 graus nesta quinta-feira. E a chuva retornando aí para o sudeste, Paulo e Tiago. Aí o panorama das temperaturas. A Camelinhos ainda volta nesta edição do Jornal da Manhã.